Bora aí para mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garage Rockar. Pois bem meus amigos, hoje eu trago aqui no canal uma listagem de um carro que o pessoal tem pedido aqui há muito tempo, estou falando aqui do Chevrolet Cadete, nós vamos conferir preço aqui a partir de R$ 5.000,00. O Cadete é um carrinho mais antigo, mas é uma boa opção para você que está querendo um carrinho ir para rodar no dia a dia, a desvantagem dele está somente na questão do consumo, mas ele tem um motor que anda bem e a manutenção não fica assim cara para você manter. Então confere o vídeo aí até o final que pode ser que tenha uma boa oportunidade de Cadete aí perto de você. Como sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado o link que dá acesso para você conferir diretamente lá com os anunciantes. O seu like é muito importante aqui para o nosso canal, então manda voador aqui, deixa aquele like para ajudar firme a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu quero reforçar aqui para você ficar atento à sua segurança, infelizmente está tendo muito golpe de anúncio falso, Então vai lá, vê o carro pessoalmente, certifica lá com o teu mecânico de confiança, faça um teste no carro, nunca faça pagamento antecipado. É importante também que você faça uma consulta e veicular para ficar tranquilão com o teu carro. Com certeza! Quero te convidar aqui para conhecer o curso do pessoal da Garagem 18 que está apoiando o canal. Você vai aprender técnicas ali de detail, polimento de farol. Pode ser uma boa oportunidade para você fazer uma grana extra ou então investir num negócio próprio. Vale muito a pena, eu sei que você não vai se arrepender. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então feita aqui as considerações iniciais, bora afinar a viola e conferir as ofertas de Chevrolet Cadete. Dê o precinho de pai para filho. Bora aí! Boa ideia! Então bora começar a nossa listagem de hoje. Na primeira oferta, vem chegando aqui um Cadete, ano 990. Está na cor prata, o motor dele é 1.8 a gasolina e esse aqui conta com direção hidráulica e vidro elétrico. A gente começa dando um confere. A frente do carro está alinhada, está ali grade, para-choque, faróis, capuzinho, tudo alinhado. A pintura do carro está até em boa condição, a gente não vê ele queimar de um sol. Lateral e esquerda, porta alinhada, tudo em dia. Parece que o carro está bem aqui de estrutura. Parte ali da traseira, a gente vê que está tudo certo ali. A tampa do porta-malas, para-choque, lanterna, porta ali do lado direito está alinhadinho. O carro não tem nenhum amarrotadinho, está tudo em perfeito estado ali. Carre um bom de pintura. Da interna a gente tem aqui foto ali que aparece o painel e o volante. Tudo original, aquele volantinho ali de dois raios. Forração de banco tem dia também, parece que tem só uns detalhes ali. Se não me engano, esse modelo de banco aqui é daquele da série GSI. Parece que foi trocado, mas está aqui um carrinho honestinho, um preço bom aqui na descrição. Não se a gente fala que o carro está com documentação em dia. O ano do carro é 1990. Fala que está tudo funcionando, mecânica, caixa, tudo em dia. Se o cadetinho te interessou, está bem baratinho. Está à venda em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu não se a gente está pedindo valor de somente R$ 5.000. Segunda opção de cadete, vem chegando aqui com o modelo do ano 1992. Esse aqui é um 1.8, uma gasolina. O carro está na cor prata. A gente começa dando um confere aqui para o parcial da frente. A gente não tem um ângulo bom, mas dá para ver que a frente está toda certa ali. A parte ali do farol do lado direito, o capô, o para-choque, a grade, tudo certinho. O carro parece que está com a pintura até em bom estado, só dá uma polida. Lateral direita ali, porta alinhada. Tem um joguinho ali de calota, parece que não é roda. Mas está ali com a porta alinhadinha, o friso lateral. A pintura do carro está sem nenhum detalhe. Aqui a gente dá um confere na lateral esquerda, porta alinhada. O teto do carro não tem nenhum queimadinho de sol. Carrinho aqui bem honestinho, né? Para quem quer um carro barato, a gente não tem aqui foto da interna aqui na descrição. O Nucentro fala que o carro está com documentação em dia. Placa Mercosul. O carro está todo alinhadinho ali. Fala que precisa somente de fazer a embreagem dele, que está arranhando um pouquinho. Não coisa de um carro mais antigo, alguma coisa de outra, você vai ter que fazer. Se o cadete te interessou, está a venda na cidade do Rio de Janeiro. E o Nucentro está pedindo o valor de R$ 5.000,00. Mas um cadetinho honesto chegando. Esse daqui é o ano de 1990. Está na cor prata. Esse é um 1.8, né? Movido a gasolina. E a gente começa dando um confere. O carro está com a frente alinhada. A pintura sem nenhum detalhe. O capô, a grade, o para-shock, faróis. Tudo alinhadinho. A frente do carro está perfeita. Detalhe da traseirinha também. Tem um aerofólio ali. Está bacaninha. A traseira do carro em pé. Nada fora do lugar. Detalhe aqui da lateral esquerda. A gente vê ali a porta alinhada. Friso lateral. Joguinho de roda em liga leve ali. Joguinho de roda original. Está bonitinho. Lateral direita do carro sem nenhum detalhe também. O anunciante deixou aqui foto do cofre do motor. Está aqui o motorzinho 2.0 ali. No motorzinho aspirado ali. Aquela carburação simples. É um motor fácil de manter. Da interna o anunciante. Só deixou essa foto aqui. Que aparece parte ali do painel. A gente não tem aqui detalhe de forração de banco. Da interna no geral. E aqui na descrição ele fala que o carro está com documentação de IPVA. Tudo pronto para transferir. Fala que o carro está com a mecânica em dia. Ele conta ali com rádio. Com CD player. A direção dele é mecânica. O carro está todo em dia. Na parte ali de suspensão. Carrinho pronto para você rodar com ele. Sem nenhuma pendência ali de documento. Se te interessou. Está à venda na cidade de Mauá. Em São Paulo. E no centro está pedindo o valor de R$ 6 mil. Quarta oferta de Cadete. Vem chegando com o modelo ano 1995. Esse daqui é um 2.0 gasolina. Ele conta com direção hidráulica. Fido. Trava elétrica. E a cor dele é uma cor ali. Puxando ali para um dourado. Um cinza até bonito. A gente começa dando um confere. O carro está com a frente alinhada. Grade. Para-choque. Faróis. Tudo ok. Carro com a frente alinhadinha. Tudo gabaritado. Parece que ele tem só um queimadinho ali. De sol sob o capô. Mas talvez ele uma polida ali. Já dê para você dar um trato. Nem precisa de repintar o carro inteiro. Lateral esquerda. Porta alinhada. Tudo ok. Jogo de roda em liga leve. Conta ali com aerofólio na traseirinha. Parece que o carro está bom de estrutura aqui no geral. Detalhe do cofre do motor. Está aqui o 2.0. Está aqui. Parece que está tudo certinho também. Motor enxuto. Da interna a gente só tem essa foto. Está ali o painelzinho. O volante. Parece que está tudo ok. Ele com forração de banco. Carro bom para você rodar. Está num preço bom também. Aqui na descrição. Quando o Sante fala que está vendendo esse Cadete ano 95. Ele é movido a gasolina. Na motor 2.0. Documentação em dia. O carro está todo revisado ali na parte de mecânica. E esse daqui está vendendo a cidade de Goiarei. No estado do Paraná. E no centro está pedindo o valor de 6 mil reais. A gente segue aqui com a nossa listagem de Cadete. Agora vem chegando o modelo ano 1996. O motor dele é 1.8. O carro está na cor branca. Ele conta ali com vidro elétrico. Ele é um carro mais simples. Mas a gente vê que ele está bom de estrutura. A frente dele está alinhada. Tudo ok. O para-choque pintado na cor do carro. Está bonito. Lateral esquerda dele. Ele porta alinhadinha. Frizo lateral. Está inteiro. O carro bom de estrutura. Lateral direita. Tudo ok também. Porta alinhada. Parece que assim. Não tem nada muito fora do lugar. É dar uma pulidinha. Para ficar em uma condição mais ok. Na interna a gente só tem essa foto. Mas dá para ver ali que forração de banco está em bom estado. O painel de porta. O painelzinho ali do carro. O volante. Deve estar com a interna ali bem aceitável. Pelo ano do carro. Está tudo em dia. Aqui na descrição. O anuncio fala que o carro está com documentação em dia. Está vendendo esse Cadete. Modelo GL. Fala que ele está bom de lataria. A interna dele é toda ok. O carro todo documentado. Recibo em branco. Fala que o carro está com pneuzada meia vida. E bem revisado ali na parte de mecânica. Se te interessou aqui o Cadete. Está vendo na cidade de Sorocaba. Em São Paulo. E no centro está pedindo o valor de R$ 6.700. Sexta opção de Cadete. Vem chegando com o modelo ano 1995. Esse daqui é o modelo SL 1.8. Movido a gasolina. Ele conta ali com vidro, direção e trava elétrica. O Cadetinho está na cor vermelha. A gente começa dando um confere aqui pela lateral direita. Pegando parte da frente. Dá para ver que o carro está com a estrutura boa. Não tem queimado de sol. A pintura sem nenhum detalhe. Jogo de roda em liga leve. Porta ali do lado do passageiro está alinhadinha. A frente do carro também parece que está tudo ok. Aqui a gente tem ali parte da traseirinha. Está tudo certo. Tampa do porta-malas, né? Tudo alinhado. Para-choque. O carro está todo em dia ali na parte de lataria, né? Na parte ali estrutural dele. É só dar uma polida na pintura. Lateral esquerda tudo certo também. Porta alinhada. Não tem nenhum amassado. Aqui na interna. A gente só tem essa foto. Está ali o painelzinho. O volante de dois raios ali original. Forração de banco está em dia também. E aqui na descrição no Certe fala que o carro está em bom estado. Tudo funcionando. O carro está em excelente estado de conservação. Ele está todo revisado de mecânica. Bom de pneus e documentação em dia. Somente transferir sem nenhuma pendência. E o cadeitinho aqui em Teirão está na cidade de Osasco. Em São Paulo. E no Certe está pedindo o valor de R$ 6.800. E agora aí, meus amigos. Vem chegando um cadeitinho 100%. Todo alinhadinho. Esse daqui é no 1996. Motor 1.8 gasolina. O carro está na cor branca. A gente começa dando um confere aqui na traseirinha. O carro está tudo em pé. Tampa do porta-malas. Lanternas. Para-choque. Tudo alinhado. Conta ali também com o aerofólio traseiro. Está bem bonito. A pintura do carro sem nenhum detalhe. Detalhe aqui também na lateral direita. A gente vê ali o jogo de roda em liga leve. Porta ali do lado passageiro alinhada. Freeze lateral. Sem nenhum detalhe. O carro não tem pôr. Não tem amassado. Não tem nenhum amarrotadinho ali na estrutura. Detalhe também da lateral esquerda. Tudo ok. A gente vê que está um carrinho bem cuidado. A gente não tem aqui uma foto que pegue a frente dele. Nem da interna. Mas dá para ver que o carro está bem conservadinho. E aqui na descrição. Quando o Cente fala que está vendendo esse Cadetinho ano 96. O carro está com o motor ali semi novo. Possivelmente já foi feito uma retífica. Está com bateria nova. O carro está todo em dia ali. Todo revisado. E se você gostou do Cadetinho aqui. Está à venda na cidade de Uberlândia em Minas Gerais. E o Nocento está pedindo valor nele de somente R$ 7 mil. Fechando aqui a nossa listagem com chave de ouro. Eu deixei aqui para o finalzinho um filezão. Estou falando aqui de um Cadetinho ano 1998. Esse aqui é o modelo da versão GLS 2.0 completo. O carro está na cor prata. Ele conta ali com direção, vidro, trava e ar-condicionado. Começando aqui pela frente e lateral esquerda. A gente vê que a frente do carro está toda alinhada. Grádio, para-choque, faróis, o capô. Pintura sem nenhum detalhe. Está ali bonitão na cor prata. Lateral esquerda dele porta alinhada. Jogo de roda ali em liga leve. Essa aqui é a roda do Vectra. Não é a roda original, mas está bem bonito também. Detalhe aqui da traseira. Está ali para-choque pintado na cor do carro. Aquela faixinha ali na traseirinha, na tampa do porta-malas. Está ali o detalhe do aerofólio. Está bem bonito. O carro com a traseira alinhadinha, sem nenhum detalhe. Detalhe aqui da lateral direita. Tudo ok também. Nenhum detalhe na pintura. Porta alinhada. O carro firme ali de estrutura. Dá para ver com o carro bem cuidado. Aqui na interna o anunciante deixou aqui algumas fotos. Detalhe ali do painelzinho dele, aquele mais completo. Que tem ali o contagiiro. A gente vê que está tudo bom ali com forração de banco, painel de porta, o painelzinho do carro ali, o volante original. A única questão desse carro ali é que ele não conta com vidro elétrico. Ele é completo, com direção e ar, porém não tem vidro elétrico. Mas até facinho de você colocar também não custa caro. A gente vê que o carro está com a interna bem cuidada pelo ano dele. Vale muito a pena e está barato. Aqui na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Cadete. Ano dele é 1998. Motor 2.0 de 110 HP. Carrinho forte. Ele conta com direção hidráulica, ar-condicionado e roda de liga leve. Fala que o carro tem perfeito estado e documentação em dia. Então está aqui um carro completo. Para quem quer um carrinho completinho, um precinho em conta pode ser uma boa. Esse daqui inteirão está à venda aqui na capital de Minas, BH. E o anunciante está pedindo o valor nele de R$ 9.800. Foram estas as ofertas de Chevrolet Cadete. Se você gostou de algum dos carros, confere aqui na descrição do vídeo ou no site do canal, que eu sempre deixo por lá os links dos anunciantes. Para você que sempre deixa um recadinho para a gente, eu vou mandando um salve aqui para o Adilson, que acompanha a gente em Goiás. Um aloe para o Carlin da pousada Mineiro Wide, Bom Jesus do Amparo, em Minas. Um aloe para o Valdir de Goiânia. Um forte abraço também vai para o Vicente, que acompanha a gente em Londrina, no Paraná. Um aloe para o Juarez, que acompanha a gente em Teixeira de Freitas, na Bahia. Um salve para o Coelho, de Feira de Santana, na Bahia. Um aloe para o Assis Gato, que acompanha a gente em Felipe Guerra, no Grande Norte. Um aloe para o Valdemir, de Ourinhos, em São Paulo. Um forte abraço também vai para o André de Tupaciretano, no Rio Grande do Sul. E fechando aqui, vai um aloe também para o Paulo, que acompanha a gente em Taguatinga, no estado de São Paulo. Valeu demais aqui para a turma, que está sempre dando a força aqui para a gente. Deixo você também, o teu nome e a tua cidade, que eu vou sempre mandando um salve aí nos próximos vídeos. É, tá bom. Valeu demais a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho. Se inscreva, deixa aquele like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Estou indo nessa. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.